Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo que tá tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 41 da história de Adria e Graziella. Gente, não passa da parte 43 e até a 42, mas como vocês me pediram pra me fazer o resto do final, tipo, do que acontece entre a Aurora e o Adria, eu vou continuar também. Não vou só até a morte da Graziella, eu vou até o final da novela. Então é isso, pra mim saber que vocês estão gostando, deixa o like no vídeo que é muito importante, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vai ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, eu vou pedir pra vocês um favorzinho, pra quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, irem lá no meu outro canal assistir o vídeo, que eu vou deixar aí o link nos comentários, viu? Vou começar a postar vídeo no meu outro canal pessoal, então eu espero que vocês gostem. Eu fiz um vlog com a Júlia, vocês vão ver o tanto que essa menina aprontou enquanto eu arrumava a casa. Mas é isso, eu espero vocês lá também, deixando seu like, gente, o like de vocês é muito importante no vídeo. Então, eu vou começar com a história de Canavial de Paixões, como vocês me pediram, eu vou fazer ela. Então eu espero que vocês vão lá no meu outro canal também, viu? É isso, é, antes de mais nada, deixem eu reagindo, eu vou aparecer no decorrer do vídeo, eu ver a corça no meio da novela. E vamos pro vídeo. Né, amor? Vamos? Com licença. Ô, doutor. Desculpa, vi te incomodar, mas é que eu precisava falar contigo sobre a Grazela. Ela desapareceu. Eu sei onde ela tá. Ela foi me procurar e eu a deixei num hotel. Então o que o senhor tá fazendo aqui? Ela me pediu pra falar contigo, ela espera que você vai buscá-la. Sim, vai buscar ela e vão pra onde, porque o Adrien não tem pra onde ir. Mas eu vou levar a Grazela pra onde, Dom? Eu entendi que vocês já tinham tudo acertado. Eu preciso que você me diga a verdade. Você vai se casar com a Grazela porque você a ama ou por algum tipo de obrigação? Obrigado, né? Porque ele nem ia passar por uma obrigação dessa, casar junto com a sogra, porque a sogra vai junto. Seja sincero, você ainda gosta da Grazela como antes? Pra que falar sobre essas coisas? Eu vou me casar com a Grazela, não vou? Isso que importa. Eu não tô fazendo essa pergunta por uma mera curiosidade. Tem uma razão muito forte pra querer saber. Muito difícil responder isso pro senhor, responder o que eu sinto. O Adrien tá apaixonado pelas duas, tanto que ele tá tão conforto. Ele quer casar com as duas, coitado, mas não pode. Mas talvez o senhor possa me ajudar. Eu quero a Aurora, mas acontece que eu também quero muito a Grazela. O nosso amor foi tão forte, eu até esqueci que ela era sobrinha dos patrões e a noiva do senhor. O Adrien, esqueça isso. O nosso amor, doutor, ele conseguiu superar e ficar por cima de tudo que separava a gente. É pena que a Grazela não teve coragem de lutar por esse amor, né? Né, filha? Era um amor, um amor cheio de paixão. Era quente. Gente que nem as fogueiras que a gente fazia nas noites frias da fazenda. Vim pra cá, pra São Felipe, disposta a ficar com ela. Só que foi todo um sonho. Naquele dia, quando eu vi a Grazela se casando com outro homem, pensei que fosse morrer. Mais um dos motivos que o quadro não consegue ficar com a Grazela, porque ele não esquece que ela casou com outro. Você sabe, a Grazela já se arrependeu. Ela te ama muito. Tá sofrendo por sua causa. Eu sei disso, doutor. Eu sei que depois ela fez muitas coisas por mim, mas eu também sei que isso não dura pra sempre. Eu tenho aqui o endereço do hotel onde ela tá. Você decide se vai até lá ou não. A vontade dele é de não ir, né? Mas ela engravidou com a boca e tem que ir. Com licença. Falou com o Adrien? Falei. Mas ele me pareceu ainda muito confuso. Ele sempre foi tão correto e agora está nessa situação. Pois é, Bá. Achei ele tão agoniado. E agora não sei o que fazer. Com uma posição muito difícil. É foda, Zé, mano. Se é amigo dos dois, não pode contar nada. Tem que ficar quieto pro lado de um e pro lado de outro. Por que é que você diz isso? Porque a Graziella me confessou que não está grávida. O quê? Ela inventou isso pra forçar o Adrien a se casar com ela. Agora ela passou dos limites. Mas, Bá, por favor, seja discreta. Me deixa tentar resolver isso sozinha. Eu fiz você e queria que ninguém contasse. Era pra você ter que ficar quieto. Você já contou pra ela? Agora já era. Mas ela me confessou isso tudo porque ela confia em mim. Também não posso ser cúmplice dessa mentira. Eu tenho que pensar numa solução. Enquanto isso, por favor, não conte nada pra ninguém. Pensei o que fazer. Agora eu vou preparar um cafezinho. A Margarida até mudou de assunto porque sabe o que vai contar pra Branca. É, gente. Vamos passar um pouquinho dessa música pra matar a saudade. Adrião, por que você não vem? Ai, como eu te amo, meu amor. Só você, mulher, que não percebe que esse amor já está doentinho. Não é mais saudável. A Jacinta é informante da casa. Se ela não souber, ninguém sabe. Tá sabendo de quê? Do paradeiro aí da dona Graziella. E por que você acha isso? Eu, no lugar dela, ia pedir ajuda pra ele. Coitadinha da dona Graziella. Isso da mãe trancar a fia no quarto não tá certo. Eu já tô indo, então. Melhor você, mulher, porque o Adra já perdeu o emprego. Já pensei, eu tô perdendo também? Ficar falando da Fátima aí? Se precisar de armoçar, você pode me chamar, tá? Bom, Jacinta, obrigada. Aceitam alguma coisa? Um café, por favor. Pra mim também. Como é que você tá passando? Tô arrasada. Você não imagina o que aconteceu. Eu sei. O que você sabe? Que a Graziella fugiu de casa. Você tá arrumando também, boquinha aberta. Contou pra Margarida, contou pra Patrícia. Você já tá sabendo. Quer dizer que a fofoca já tá rolando? Que vergonha. E nós não sabemos onde minha filha está. Ela desapareceu. Eu sei onde ela está. Eu não falei no capítulo anterior que ela ia correr pra contar pra ela? Ai, Aurora, você tá muito pálida. Eu vou pegar um pouquinho de blush. Você tá parecendo um fantasminho. Você tá uma gata, Aurora. E eu não te contei antes porque você tava pensando na sua tragédia. Na verdade, ela ainda tá pensando, né? Não é atoa que você tá conversando só. Você precisa ver o sobrinho do doutor Malakias. Ele é muito bonito. O nome dele é Joãozinho. Quando eu vi o Joãozinho, meu coração disparou. Pena que eu não posso me apaixonar, porque a gente já vai voltar pra fazenda. Já? Ué, mulher, é só você levar ele pra fazenda também. Vai cá, bagagem toda. O que a gente vai ficar fazendo aqui? Você não soube mais nada do seu irmão? Eu não queria falar nada sobre isso. Não te magoar. Como é que ele tá triste? O que é que ele vai fazer? Vai casar com a Graziela. Se fosse no começo da novela, ele tava feliz que ia casar com ele. Agora tá triste. Eu não sei exatamente o paradeiro da Graziela. Mas eu sei quem sabe. Quem? O José Armando. O sobrinho. Não pode ser? Ele te disse isso? O que disse? Que falta de consideração. Nessa família, ninguém tá do meu lado. Coitada, você fala tanta merda, porque quando a Graziela morrer, você vai ver quem vai ficar do seu lado. Patrícia vai correr, não vai estar nem aí pra você. Quem se preocupa com o meu sofrimento? Ele vai ouvir. Não pode dizer que eu te contei. Não se preocupe. Eu sei como fazer as coisas. O José Armando, meu querido. Que bom que eu te localizei. O que foi, ti? O José Armando já tava até esperando por essa ligação. Não sei por quê. Uma coisa me diz que você sabe onde a Graziela está. Porque eu saberia. Graziela e muito poucas pessoas a quem ela possa recorrer numa situação dessa. Você é o único que poderia encobri-la. Encobri-la o quê, mulher? Ele tá salvando ela de você, né? Por que não ajudá-la? Quer dizer que minhas suspeitas têm fundamento. Eu não vou negar. Graziela me procurou. Onde ela está? Eu não posso dizer. Eu exijo que você me diga. Sinto muito, tia, mas eu não vou falar nada. Isso aí, José Armando. Mostra pra ela que nem todo mundo obedece ela. Eu sou a mãe. Tenho o direito de saber onde minha filha está. Pra trancá-la de novo? Pra impor a sua vontade e levá-la pro exterior? O que eu faço com a minha filha? Assunto meu. Deixa a Graziela em paz. Já a fez sofrer demais. Realmente, o que será que ela não percebe que a menina tá sofrendo por causa dela, gente? Você tem que me dizer onde ela está. Mas eu não vou trair a confiança da Graziela. Eu vou encontrar a minha filha. Eu não vou deixá-la casar com aquele homem. Prefiro Graziela morta. Vê-la casada com a Adriana Lucero. Até a Patrícia ficou impressionada com o que ela disse. Preferia a morte da filha, gente. Difícil, viu? O ponto que ela chegou, a obsessão que ela tá, é bem difícil. Eu acho que isso aqui vai ficar pesado. O que foi? Aconteceu alguma coisa? O que ela é nojenta da Graziela que mentiu pro seu irmão? O que a Graziela mentiu pro meu irmão? Ela enganou o Adria. Nada do que ela disse era verdade, florzinha. O Adria também foi inocente demais. Você tá doido? O que? A Adria procurou a Graziela e terminou com ela. Ele também não tá mais na casa dos meus pais. Pra onde ele foi? Não sei. Ele não disse nada pra ninguém, florzinha. Meu Deus. A Graziela tava muito nervosa lá no quarto dela. Ainda é pouco pra ela. Quem mandou ela ser mentirosa e falsa? Você viu o limite da obsessão? Ela tava tão obcecada que ela teve que mentir pra não perder ele. E como é que ela conseguiu enganar o Adria? Pensar em todas as coisas que eu disse pra ele. E a coitada da Aurora. Como ela sofreu. A Graziela voltou, Patrícia. Jura? Voltou, né, coitada? Você foi fazer fofoca? José Armando te diz. Não foi preciso que ela voltou por conta própria. Como aconteceu esse milagre? Eu acho que a minha filha pensou bem. Viu o absurdo que ela iria fazer. Será que ela é tão cega a esse ponto de pensar que a Graziela voltou porque ela quis? Ela voltou porque ela já não quis ela, gente. A filha teve excelente educação. Bons princípios. Certeza, quando ela ficou sozinha naquele hotel. Viu que seria sudo ela se casar com um peão chucro. Bom senso e a inteligência da Graziela prevareceram. Tudo foi solucionado. Ah, claro, sua vaca. Nossa, a gente deu vontade de xingar essa mulher. Tô numa raiva dela. Ai, Aurora, que bom que você chegou. O que foi, Florzinha? Se segura porque a notícia que eu vou te dar vai te deixar cair pra trás. Fala logo. Eles terminaram. Ele deixou ela plantada. Eles quem? O Adrio terminou com a Graziela. Ai, Aurora, para de ser besta também. Será que você não sabe quem é eles? Só fala um deles? Mas como assim? Ela é uma mentirosa. Tudo o que ela falou era mentira. Já descobriram tudo. O irmão pegou as coisas dele e foi embora da mansão. E ela voltou pra casa chorando. Viu, Aurora? Chorar de novo? É de felicidade. É, Aurora, agora você vai casar com o Adrio. Então vamos chorar juntas. Adrio, entra. Vou ficar aqui fora mesmo. Todo mundo já foi deitado, terminando de fazer a mala. Eu vou embora. Você não vai embora coisa nenhuma. A gente tem que conversar. A Esmeralda me contou o que você fez com a Graziela. O que a Graziela fez com ele? Minteu e ele decretou o bicho besta. E tudo foi uma mentira pra te obrigar a casar. Agora eu tô num hotel. Eu só vim avisar onde que eu tô morando. A gente já sabia que você saiu da casa dos patrões. Você sabe alguma coisa da Graziela? Ela voltou pra casa da dona Branca. Até que enfim que você conseguiu se livrar daquela mulher. Calma aí, viu, Florzinho? Não se livrou ainda não. Ela ainda vai atrás dele. É, você e a Aurora podem se casar. Não, Florzinho. Como não? Não vou voltar pra Aurora. Mas por quê? Agora não dá mais. Sabe o que eu faria se fosse a Aurora? Um chute no traseiro me colocava na rua. Porque é isso que eu mereço. Ela te ama muito. Fazer que só, olha, se eu fosse a Aurora eu dar um pé na bunda dele pra ele não aparecer na minha casa mais nunca. Mas eu não posso ficar abusando da bondade das pessoas. Por isso que eu vim agora. Ninguém me vê. Tá aqui no endereço. Diz pro pai que quando ele quiser voltar pra fazenda a gente vai. Eu já tô arrumando minhas coisas. Amanhã eu te ligo e se vocês quiserem ir, a gente vai. Coitada da Florzinha. Doida pra levar a melhor amiga pra fazenda. Porque querendo ou não, né? A Aurora virou a melhor amiga dela. É por isso que ela defende tanto que é quadra casa com ela. E, gente, a Florzinha cuidou do Adrien há muito tempo, né? A mãe morreu. Aí ela acha que deve mandar nele, proteger essas coisas. Isso faz parte. Mas, enfim, gente. Tá quase chegando o fim, né? A novelha. Nhamu. Nhamu. Tietchan ganhou o fim. É. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Vamos parar por aqui. Onde é a Florzinha, que é quadra casa com a Aurora. Vocês vão casar, né, gente? Triste, né? E vocês viram lá a bonita da Maria Graziella? Ela acha que a filha se arrependeu que é melhor ela casar com a minha rica ali. Eu tenho certeza que na cabeça dela é aquilo. Mas, enfim, né? Eu não vou falar nada. Porque se eu falar, eu vou xingar ela todinha aqui. Eu não posso xingar nesse vídeo. É. Antes de mais nada, gente. Deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!